Boa tarde, Noel. Aqui é o Júnior da Rádio Nova Metrô. Queria saber como está a volta ao nome que projetou o trabalho de vocês no Brasil. Fala, Júnior. Tudo bem? Feliz de estar falando com você. Mais feliz ainda pelo sucesso da Nova Metrô. Parabéns pelo projeto. Muito legal, tenho acompanhado. Cara, a gente está muito feliz também em voltar a trabalhar com o nome que projetou a gente pelo Brasil todo e o nome que a gente construiu, né? O nome que a gente inventou lá no início. Eu, o Jônatas, o Rafa, o Diego. E muito legal, muito bom, muito bom. Poder voltar a trabalhar com aquilo que nós criamos, né? Muito bom. Conta pra gente qual a resposta do público com esse retorno. Júnior, a resposta do público é fantástica, cara. É até meio indescritível assim falar pra você, porque a maioria das pessoas conheceram a gente como opção 3, né? As histórias das músicas fizeram parte da vida dessas pessoas. Algumas delas têm até o nosso nome tatuado no corpo. Então, você vê tamanha importância que isso teve na vida das pessoas e da nossa também, né? Então, é fantástico. É muito, muito, muito bom mesmo sentir a alegria das pessoas em ver a gente voltar a trabalhar como opção 3. Agora, falando sobre o clipe, como foi a gravação e como surgiu esse roteiro pra fazer aquele clipe que foi o maior sucesso no Brasil, né? Falando sobre aquele tema tão importante. Ah, legal. Sobre o clipe. Então, o clipe segue mais ou menos a linha de raciocínio que a gente sempre teve sobre o nosso trabalho, né? Que é sempre pesquisar, buscar algo que dê uma mudança, assim, dê algo de inovador ao trabalho. Nem sempre é muito fácil isso, né? Mas, dessa vez, a gente conseguiu frisar um tema muito importante que é a doação de órgãos. E no caso do nosso clipe do transplante de córneas, né? Isso, nós mesmos bolamos o roteiro, sentamos com alguns parceiros, o pessoal da MKL, fechamos o elenco. O Du fez parte, a Vitória fez parte, o Du, que faz parte do grupo 4 Estilos de Campinas, aqui de São Paulo. E a Vitória, que é uma menina que é modelo internacional, faz bastante coisa fora. E nós sentamos e falamos, poxa, vamos fazer. A galera topou e fomos para cima e conseguimos fazer aquilo lá que a galera hoje está podendo ver, assistir e ouvir a música junto. Modéstia à parte, eu acho que o produto final ficou muito bacana e vale muito a pena, quem ainda não assistiu, entrar lá e assistir. Grupo opção 3, primeiro olhar, clipe oficial. Agora falando sobre o novo trabalho, eu queria saber quantas músicas e quais os estilos que vem influenciando nesse novo disco. Conta pra gente. Essa parte, acho que é a parte mais complicada, hein? Porque a gente, acredito que a gente deve ter ouvido uma média de 600 canções de compositores do Brasil inteiro. Quero aqui até deixar meu agradecimento a essa galera que mandou as canções pra gente poder ouvir, pra gente poder analisar e escolher. Como é democrática a escolha, então demora bastante até chegar no repertório ideal que a gente quer. E dessa vez, eu me arrisquei a compor bastante. O Diego também compôs. E a gente entrou em algumas canções do disco, né? Como a gente queria trazer um material mais próprio mesmo, com a cara do grupo, então a gente arriscou bastante a compor. Então vai entrar, assim como entrou das outras vezes, vai entrar a música da Negabina, vai entrar da Lana Ribeiro, do Wagner Gama. Dessa vez, entrou parceiros como Daniel Elias e Anderson Ligeiro, que é a música Primeiro Olhar, que tá sendo de trabalho agora. Então, pra escolher 13 músicas, a gente deve ter ouvido, sei lá, umas 600, 700, como eu comentei. Mas tá muito legal, eu acredito que o repertório vai agradar bastante. E a gente tá torcendo pra galera curtir, pro público curtir de verdade, desde o pagodinho romântico, até do samba rock, do pagode mais pra frente, enfim. Pra galera curtir de verdade o disco. Ainda sobre o disco, como foi a escolha do repertório, compositores, a produção do disco, como foi? Conta pra gente. Júnior, o disco vem com 13 faixas, cara. É a produção do Denis Leite, com arranjos do próprio Denis Leite, né? E com alguns arranjos também do Fabrício Dacal, que ambos trabalham com a gente já desde o primeiro disco, estão sempre com a gente. E as nossas influências são o próprio samba e pagode, né? Tem o black americano, tem o samba rock, tem um pouco de rap, que faz parte... A gente tá tentando trazer mais ou menos o que a gente faz no show pra dentro do disco, né? A resposta que a gente tem da galera no show, a gente tá tentando trazer pra dentro desse disco, que eu acho que a galera vai gostar bastante. Tá bem eclético, vai ter... Ah, sim, esqueci, tô esquecendo agora. Do lance do dueto, né? Em função da gente ter uma vocalista feminina, isso também é uma característica muito forte da gente, a gente trazer o pagode romântico com dueto, que é uma coisa que não tem muito no mercado. A galera não... na maioria não tem essa vocalista feminina, então a gente tem esse diferencial aí que a gente pode trazer pro pessoal poder curtir. E que até agora, graças a Deus, a galera vem curtindo bastante esse tipo de som, que é o dueto que a gente faz. E aí